Eles estão chamando a de Solana V2 porque ela pegou um hard fork da Solana, colocou uma rede aí mais, já é como se fosse uma Solana melhorada E a Solana já é muito rápida, pegou um negócio, fez melhor, segundo eles é melhorado E já tem mais de 40 projetos aí que estão chegando, então a rede tem conseguido chamar a atenção e trazer vários projetos O que vai fazer um projeto valorizar muito, por exemplo a Solana, valorizou muito tempo nos últimos tempos, a própria BSC e a Bynes Smart Chain É você ter esses projetos que são concorrentes do Ethereum, que são blockchains e concorrentes do Ethereum que eu posso estar criando DApps O que vai fazer esses projetos crescerem muito? É ter uma facilidade para desenvolvedores estar produzindo DApps lá que são bons, que são rápidos, que são úteis Por exemplo, plataformas descentralizadas, exchanges descentralizadas, plataformas de empréstimo, jogos em blockchain como Exit Infinity e vários outros jogos Marketplace para estar vendendo NFTs, para estar construindo NFTs, fazendo de jogos e várias outras coisas que vão estar acontecendo aí no futuro Ou projetos totalmente alternativos Então quanto mais a rede for fácil para estar fazendo isso, mais ela vai chamar desenvolvedores e mais vai ter utilidade Porque vai começar a ter muitos desenvolvedores, uma hora ou outra começam a sair bons projetos que vão ganhar audiência Aqui está falando no site deles Um resumo bem legal, baseado na Solana Support ao Solidity, que é o código de programação lá do Ethereum Instant low-cust transactions, transações de baixo custo instantâneas Você pode fazer staking também, está ganhando uma velinha aí, uma vela Cara, aqui no Medium deles, eu coloquei, tento traduzir, mas está em inglês, acabei de ler isso aqui Ficou muito legal, tem um resumo muito interessante aqui de como é que funciona Esse projeto completo, ele vai falar que eles pegaram o exemplo dos líderes do setor Solana, Cosmos, bolinhas aqui, ficou estranho isso aqui, na realidade, Polkadot Ethereum 2.0 e EOS, então eles estão copiando do Ethereum 2.0 E aí pegaram o melhor de cada projeto, todos juntaram isso aí e construíram esse projeto que se chama VLX E tem várias coisas que eu posso estar fazendo Essa aqui é a blockchain deles, 400 milissegundos, já mais de 36 mil blocos, já foram 36 milhões de blocos foram construídos Esse aqui está no Bitcoin.org também, que é um fórum, fui criado pelo Bitcoin, muitas criatórias estão lá Separaram também o que eles fazem, o que o serviço tem Um consenso dinâmico baseado em inteligência artificial Suporte ao Solidity, taxas baixas, transações rápidas Tem uma Volt, que é um cofre, como se fosse um ambiente para você guardar criptomoedas Tem uma carteira e tem uma parte de stake Então tem várias e várias coisas, um negócio realmente bem interessante Uma comunidade que está crescendo, não é tão grande ainda, 92,4 mil seguidores É o que eles estão falando, é a rede mais rápida, a EVM mais rápida do ecossistema para contratos inteligentes e Dapps Várias novidades No Telegram já tem mais de 48 mil membros Tem 4.700 online Aqui agora eu sempre falo para vocês, quem quiser entender mais como é que um projeto funciona Cai lá para dentro do Telegram Vai lá, troca uma ideia com a galera, mesmo que seja em inglês, dá uma esforçada lá Esse aqui eles fizeram o Telegram só para os desenvolvedores E aqui está o white paper deles, também deu uma lida bem interessante Eles fazem comparação com as redes mais rápidas, né? As mais rápidas e as mais lentas, melhores Vamos voltar aqui Então pessoal, eu achei muito interessante, gostei muito desse projeto Muito rápido, né? Muito legal A Solana cresceu tanto porque ela é uma rede realmente rápida Não só isso, mas teve uma comunidade muito forte engajando por trás Os seus desenvolvedores, os caras que estão por trás do projeto fizeram o negócio acontecer E agora nesse projeto eles precisam também fazer acontecer Se realmente eles conseguirem implementar isso e fazer acontecer a comunidade engajar O negócio vai crescer como tem crescido É um negócio que eu gostei bastante do projeto Achei bem diferenciado, né? Trouxe soluções de cada projeto Agora ele precisa se mostrar seguro no tempo, né? Não adianta só vir com um monte de coisa, ser rápido, ser bom, não sei o que E não ser seguro Então é isso que ele precisa ser e precisa aguentar realmente esse tanto de transação